Boa! 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 Olá, eu sou a Eliana do Clube 272 e aqui meu projetinho, denominado por Rio de Pantera, única no Brasil. Ela foi adaptada, porque são três furos e foi adaptada para quatro. Olha que coisa linda esse carro. Rio de Pantera, filho. E a menina é do Stance, filho. Fez um projetinho aí diferenciado. Eu vou fazer assim, eu vou jogar umas imagens para vocês verem. Nós já volto aqui para falar do projeto dela. Mas antes, peço para vocês, se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, faz a liçãozinha de casa, ajuda eu a continuar trazendo conteúdo para vocês. Olha aí, estou no Brasil, trazendo agora do Brasil aqui para vocês. Vou continuar aí em muitos lugares trazendo. Então, se inscreve aí, deixa o like. Vamos para as imagens, nós já volto para estar falando do projeto dela. Então, se inscreve aí, deixa o like. Vamos para as imagens, nós já volto para estar falando do projeto dela. Então, voltando aqui para o vídeo, agora você vai apresentar o seu projeto aqui, Stance, filho. Que tem muita coisa exclusiva que você fez aqui nesse carro. Deixou ele na cara, Stance de menina, filho. Vamos lá, explica para mim uma coisa aqui. Essas rodas aqui que você colocou no teu carro, ouvi dizer aí que é algo que é único. Isso, a roda é 15. Certo. Única no Brasil. Ela foi adaptada, né, porque são três furos e foi adaptada para quatro. Ela, então, originalmente era três furos e foi adaptada para quatro furos. Foi adaptada para quatro furos e é única aqui no Brasil. Eu ouvi dizer aí, ó, um passarinho ali que está ali no fundo, o marido dela me contou que é uma roda japonesa. É uma roda japonesa que ela colocou aqui no carro, única, exclusiva. Que medidas que são de largura? A tala é 8,5, full. 8,5 é full, nas quatro. As quatro, a roda é 15, né? 15. Olha isso aí, 8,5, filho. O carro, ele é pequenininho, meu irmão. Você não está entendendo. 8,5 num carro pequenininho desse aqui. Você está doido, olha isso aí. Para quem está falando aí que na traseira faz o fit certinho, na frente não encosta, é porque o agregado do carro já está apoiado no chão, filho. O agregado já está apoiado no chão. Não baixa mais do que isso aqui, não, filho. Você colocou essa iluminação também? Isso, colocamos um LED para dar um charme. E a cor usada na roda e no retrovisor é um rosa candy, exclusivo. Exclusive, então, a cor da roda, dos retrovisores, são também exclusivos. Rosa candy. Fez aqui, na traseira, um porta-mala personalizado para suspensão a arque, suspensão a aré. Isso, a suspensão RCS do Léo dos Baixos também, onde ele fez um charme no cilindro, né? Rosa. O pessoal lá em Portugal gosta muito de porta-mala personalizado, assim, exclusivo, que nem é o seu. Mesmo, mesmo, top. Esses detalhes em preto, já era assim ou foi pintado? Foi também feito o preto. A parte de baixo desses preto brilhoso foi feito também junto com a grelha frontal, que também é preta. É isso? Foi feito tudo em Black Piano. Tanto estão lá no difusor traseiro, como na grelha frontal, é no Black Piano com o difusor aqui. Internamente, eles também fizeram os detalhes para ser Pantera. Isso, foi de Pantera. Foi de Pantera. Então, abre aí, vamos mostrar a interna. Olha que coisa linda esse carro, cara. Os detalhes da cor também. Tudo combinando, né? Carro de menina é assim, tudo combinando. Coisa linda. Tem monitor ali, bem grande. Já era assim? Não, foi adaptado também. Isso, o LED, as costuras também em rosa, com detalhe rosa. Está meio escuro, mas eu estou tentando mostrar para vocês que tem as costuras tudo em rosa também. O carro ficar mesmo com detalhe rosa. Isso é um Kid Pantera, é um projeto diferenciado e muito bonito. Lindo, lindo, lindo. Parabéns pelo carro. Grande gosto. Tenho certeza que quem está assistindo está encantado com um projeto ousado, cara. Grande projeto. Olha, parabéns. Ai, obrigada. Eu que agradeço. Eu que agradeço a oportunidade de estar gravando o carro. Carro de menina aqui no Brasil. Consegui gravar um. E não é qualquer um, filho. É um carro diferenciado que vocês aí em Portugal nunca viram. Nunca viram. Ele... Olha, eu sou acostumado a ir em muito evento lá. Em Portugal. Eu sou acostumado a ir em muito evento em Portugal. Esse carro aqui iria certamente aos top nos eventos. Porque é um carro que tem coisas que são raras. A roda é um projeto diferenciado. Tem o front lip. Tem os detalhes da costura. Tem a mala. É algo que o pessoal avalia muito lá em Portugal. O teu carro tem tudo. Então, é um belo projeto. Estense. A nível europeu, filho. Você está doido? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Olha... Valeu, galera. Valeu. É isso aí. Deixa aquele like. Vamos para o próximo vídeo. Liga de fora, filho. Você está doido? Vamos para o próximo vídeo.